E aí pessoas, tudo bem com você? Continuando aqui a nossa rota pelo Nordeste Vamos hoje conhecer uma das praias mais badaladas aqui do litoral pernambucano Que é a Praia de Carneiros e eu vou te contar tudo sobre ela Mas primeiro, antes de tudo, vou fazer um passeio de catamarã E levar vocês junto comigo pra ver como é que é isso Bora lá? A primeira parada aqui do catamarã é num banco de areia que se forma aqui durante a maré baixa E a água, minha gente, sem brincadeira, é quente, parece que veio assim do chuveiro que vai pra cá Eu não sei vocês, mas eu acho muito interessante esse conceito de praia sensacional Sabe que uma hora ela tá aqui, outra hora ela não tá? Aí o pessoal lá arruma aqui as barraquinhas e tudo E até assim, por ter chegado catamarã, por ter os barquinhos todos ali Eu achei que ia estar lotado de gente, mas não tá tão cheio assim Mas tá bem mais vazio do que lá em Carneiros mesmo E dá pra ter o panorama da Praia de Carneiros quase toda E são 7km de extensão que tem a Praia de Carneiros Então é uma praia bem comprida pra andar ela toda Eu acho que você deve demorar aí pelo menos uma hora, duas horas A água é muito quente, eu acho que você entra na água, você não refresca Você sente mais calor, é bem, bem quente E depois de alguns minutinhos aqui no banco de areia Já tá na hora da gente pegar de novo o catamarã, que é aquele ali E ir pro próximo ponto Acabamos de parar aqui na segunda parada do passeio de catamarã, que é na Praia de Guadalupe E é aqui que fazem os famosos banhos de argila A argila não é como em outros lugares, que já tá assim, na praia O pessoal pega a argila, traz no baldinho e aqui te dá o banho da argila no baldinho E se você quiser levar pra casa um pouco da argila, o sabonete de argila, pode também E o pessoal fica todo vez untado, será? Não sei se eu vou fazer, porque ainda tem um dia longo pela frente Não sei, vamos tentar, talvez eu leve pra casa Vou levar pra casa o sabonetinho de argila Mas aí, assim que você desce do catamarão, o pessoal já vem te oferecer o banho e tal O banho aqui, na verdade, é gratuito O pessoal cobra pelos produtos que você quiser levar Porque as pessoas devem sair encantadas, achando a pele, os cabelos maravilhosos E devem querer levar a argila pra casa É um pedacinho só, uma faixinha de areia pequena Então fica bem cheio Olha só como é que tá Já vai chegando o barco toda hora e fica bem bem cheio Até botei a máscara aqui de volta Que eu vou passar no meio do povo E vou tentar chegar lá do outro lado da prainha de Guadalupe Depois eu vou olhar o produto pra levar Aqui em Carneiros também tem a opção Caso você não queira pegar o catamarã Porque tem muita gente É uma coisa mais com o tempo contado Você também pode pegar um barco, uma lancha Que aí você vai pagar mais caro, é claro, do que o catamarã Mas aí os barqueiros fazem mais no seu ritmo O passeio, sabe? Vai mais nos lugares que você tá interessado Enfim Que exclusividade tem o preço, né minha gente? É um custo isso aí Mas aí tem essas duas opções Eu tô achando o catamarã, na verdade, bem divertido Tem um guia que vai explicando várias coisas do lugar E ainda uma musiquinha assim Que eu tô achando bem vibes Bem nordeste, bem verão E lá do outro lado vocês podem ver Que tá a praia de Carneiros Então isso aqui, a praia de Guadalupe É no lado oposto da praia de Carneiros Aí a galera tomando banho de lama Me conta aqui nos comentários Se você veio pra cá Você vai querer tomar o banho de lama? Carinha já até muda A felicidade A cerveja geladinha Calor, viu minha gente? Calor E aqui no Nordeste não tem isso assim De não ter calor, né? Calor o ano inteiro Apesar de ter baixa temporada e alta temporada Não é por causa de sol É por causa de chuva E aqui durante o inverno costuma chover Então junho, julho, agosto Geralmente chove Mas é alta temporada o ano inteiro Mas é quente, viu? É quente a cervejinha Bem geladinha Daqui a dois minutos Ah, vai tá quente? Vai tá quente Então eu vou beber aqui, ó No fim das contas Não animei que eu ia fazer aqui Agora o banho de casa Mas tô levando o sabonete pra casa Esse aqui falam que tira olheira e acne Vamos ver Mostra nesse teste E é 20 reais cada sabonete Mas eles vendem um pombo assim também Mas vamos testar E produto artesanal e tal Tem que dar valor, né minha gente? Bora já voltar Porque o catamarã tá esperando Deu a hora Próxima parada Qual que é? Eu não sei se vocês estão me ouvindo Porque tá muito barulho Mas chegamos finalmente Na última parada aqui do Catamarã Que não é nada mais ou nada menos Do que o cartão postal Aqui da Praia de Carneiros Que é a igrejinha de São Benedito Ela é uma igreja do século XVIII Ela é uma igreja do século XVIII Construída no estilo maneirista E ela é uma propriedade privada, gente Tem como casar aqui Mas custa milhares de reais Se você quiser casar nessa igreja E olha E olha Não é como no Instagram No Instagram as pessoas estão sempre sozinhas Mas na realidade Eu não sei que horas Que aquelas pessoas chegam pra tirar foto aqui Agora ainda é de manhã E está lotada uma fila enorme Dizem que a fila não é obrigatória De você seguir Mas eu acho assim É de bom tom Se a pessoa chegou antes Eu deixava tirar foto antes Mas está aí A igrejinha lotada Impossível de tirar uma foto bacana Eu estou aqui dentro do mar Para ter uma visão um pouco mais despedida Porque é a aglomeração real oficial É o corpo mais cheio de carneiros até agora É a igrejinha Mas vale a pena ser visitada É bem bonita Ela é bem na beirada do mar É muito diferente É muito difícil ter uma igrejinha Com o visual desse coqueiro E esse mar verde-azul aqui Na costa dos corais Que é maravilhoso Então vale a pena vir aqui Nem que seja pra registrar de longe Tipo eu Tchau 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 Eu acho que esse aqui já foi o último ponto Porque o camarão talvez a gente volte lá para a praia Mesmo os carrinhos agora Mas vamos ver Olha só Toda dó Tchau 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 Agora aqui no almoço do Bora Bora, eu não tive disposição de pegar um almoço não, que vem muito servido, bem servidíssimo, assim. E aí eu peguei só um petisco, que é um gurdjão de peixe empanado. Gurdjão, pra quem não sabe, tipo eu, mineira, é isca de peixe, assim. E fritinho, vamos provar. E um picolézinho de cajá, que tem tudo a ver, aqui estamos no Nordeste, delícia. E aí pra finalizar aqui o dia, na Praia dos Carneiros, almocei no Bora Bora, que é um dos restaurantes que tem aqui na Orla. E a minha dica é de ficar aqui mesmo, porque o mar aqui na frente é o mais bonito, é o mais clarinho. É aquele que a gente vê nas fotos, sabe, que parece caribe, é aqui na frente do Bora Bora. E a comida é bem gostosa, é bem servida, os preços eles não variam muito de restaurante pra restaurante. Então aí essa decisão fica um pouco mais fácil, sabendo que os preços não variam tanto. Uma coisa importante, se você vier pra Carneiros de carro, saiba que o estacionamento aqui é pago. E aí sim, isso varia bastante. Esse aqui é o estacionamento do Bora Bora, então se você vier de carro, provavelmente você vai parar aqui. Mas caso você venha assim, de excursão, como eu vim, aí não paga estacionamento. Se você vier de Uber também, não paga estacionamento. É só se você quiser mesmo deixar o carro, aí tem uma taxa. E aqui no Bora Bora também, se você gosta de fazer umas fotos para o Instagram, tem vários cantinhos bonitinhos que eles preparam assim, que são próprios pra tirar foto. Vou mostrar alguns desses lugarzinhos aqui pra vocês. Se vocês quiserem ver mais fotos e vídeos e coisas aqui dessa viagem e das outras que eu tô fazendo aqui pelo Nordeste, vai lá no meu Instagram. Vou deixar o endereço aqui. Indo embora aqui já de Carneiros, comi, bebi e nada mais me prende aqui, como dizem, né? Se você gostou desse vídeo e te ajudou em alguma coisa, se inscreva aqui no canal, acompanhe mais viagens aqui pelo Nordeste e por outros lugares também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus